Bora, bora! Bora mesmo! Ei, bora, filma aqui, bora! Eu não tô pro principal aqui, velho! Vai, vai! Vai, vai, vai! Muita guarda! Muita guarda, velho! Olha aí, moleque! Olha aí, moleque! Tá bom, caralho! Tá bom, caralho! Tá bom, caralho! Tá bom, caralho! Tá bom! Olha aí, moleque! Tiago! Só esquiva! Tá bom, caralho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom, caralho! Tão bom, caralho! Tão bom, caralho! Ele tá fumando tudo atrás? Ele tá 곡ando... E aí? E aí? Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! E aí